De volta com a nossa revista Meio Norte, olha, um dos problemas de saúde que mais afetam a população mundial é o infarto agudo do miocárdio, mais conhecido como ataque cardíaco. São mais de 100 mil mortes por dia, é sério. Então, você sabe reconhecer quando alguém tá tendo um infarto? Então, aprender os primeiros socorros é muito importante pra todo mundo. Afinal, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Por isso, hoje aqui no nosso revista, nós convidamos o doutor Gilmar Alves. Ele é instrutor de parada cardíaca, especialista em urgência e emergência pra nos ensinar como a gente pode conhecer e, claro, identificar se a pessoa tem ou não infarto. Bom dia. Bom dia. Então, se você observar, muita gente pensa que só profissionais da saúde é capaz de atender uma pessoa infartando. Mas não. Qualquer pessoa, o pai, a mãe, um parente, um filho, pode reconhecer esses sinais e acionar o serviço de emergência. Isso faz uma enorme diferença no tratamento e na sobrevida desse paciente. Você trouxe, inclusive, aqui, exemplo pra gente, né, que tá em casa assistindo o nosso programa, dessa questão da identificação. Isso. Primeira coisa que eu tenho que fazer, por exemplo, quais são os sinais, né? Se essa pessoa sente uma dor no peito, normalmente essa dor em aperto, a pessoa às vezes tem esse hábito de, tipo, fechar a mão. Então, muitos referem que é uma sensação de uma queimação fechando o fôlego, né? E essa dor pode irradiar pro braço esquerdo, pro queixo. Esses são os sinais. Nem todo mundo que tem um infarto necessariamente tem uma parada cardíaca já na sequência. Por isso que é importante o acionamento do serviço de emergência, é passar pra um médico regulador esses sinais, e ele vai encaminhar uma ambulância pra pegar esse paciente, ir pra um hospital que tenha hemodinâmica pra fazer um cateterismo cardíaco, que o cateterismo é o exame pra saber o entupimento, né? De forma mais grosseira falando, dessa artéria que causou infarto. E aí, na sequência, pode colocar a molazinha, que é o stent, que faz a angioplastia. O tempo é rei. O tempo é... O tempo perdido é músculo cardíaco perdido. Então, por isso que quanto mais rápido você chegar no hospital, fizer um tratamento, menos sequelas pacientes podem ter. Então, você pode, inclusive, ajudar a gente aqui, né? O que nós devemos fazer em um caso de uma pessoa estar ali infartando próximo de você. Isso mesmo. Então, se a pessoa teve um infarto, chamado infarto fulminante, na sequência ela já desmaiou. Então, a maior preocupação é uma parada cardiorrespiratória. Qual a primeira coisa que eu tenho sempre que fazer? Avaliar o local. Se o local tá seguro, eu chego do lado da vítima. Eu vou fazer aqui uma simulação, como se eu fosse reconhecer. O local tá seguro. A primeira coisa que eu faço é bater nos ombros. Senhor, senhora, seu João, se ela não responde, eu viro pra... Por favor, ligue 192, que é pra emergência, e traga um aparelho de dar choque, que é um decimulador externo automático, que qualquer pessoa pode usar. Tá no shopping, por exemplo, lá tem, né? E na sequência, eu vou observar a respiração. Se eu não sou da área da saúde, pra iniciar as compressões torácicas, é só observar a respiração por 10 segundos, e você, se essa pessoa não responde e ela não respira, se você não souber checar o pulso, já tá indicado você iniciar as compressões torácicas. E se for da área da saúde, checa a respiração em pulso. Não respira, não tem pulso, eu vou iniciar as compressões. Eu tenho que entrelaçar os dedos, colocar força somente nessa região hipotenar, hipotenar, eu vou colocar, localizar o centro do tórax, né? Posso colocar o dedo aqui na pente foide, colocar minha mão aqui em cima. E eu vou puxar os dedos, não coloque força nessa região dos dedos, porque aumenta a área de compressão e tem risco de fraturar costelas. Pode ser a sua mão dominante. Com os braços retos, sem flexionar os braços, eu vou fazer essas compressões. Então, fazendo essas compressões, na sequência de 100 a 120 compressões por minuto, e a cada 2 minutos eu posso fazer uma avaliação até o socorro chegar. Esse manequim, ele simula bem, tem um cliquezinho das compressões, e ele acende duas luzes, dizendo que você tá fazendo correto entre 100 e 120 compressões por minuto. Lembrando que se você não tem essa autonomia de fazer isso, que hoje nós estamos apresentando aqui pra você, o ideal realmente, né, Gilmar? É você chamar urgentemente a ambulância 192. Isso. Às vezes, na hora que você liga 192, o próprio serviço de emergência... Já vai te instruindo... Orientando a iniciar as compressões, porque por mais que você não tenha treinamento, e nunca fez nem no manequim, mesmo sendo orientado por telefone, é recomendado você iniciar as compressões. Você já pode iniciar as compressões, mas com muita responsabilidade, com a recomendação de como deve ser feito mesmo, porque o tempo, ele é, assim, tudo pra vida daquela pessoa, né? Então, os números, infelizmente, aumentam a cada instante, como eu falei. 100 mil pessoas morrem por dia no mundo inteiro do infarto, que aí vem junto com o infarto a parada cardíaca. Pode acontecer de um infarto sem vir a parada cardíaca? Pode sim. A pessoa pode infartar, ficar sentindo dor, e dá tempo, né, às vezes chegar no hospital, se for rápido, o ideal é até duas horas pra abrir essa artéria. Inclusive, tem pessoas que têm um infarto, não buscaram ajuda, né, e continuaram ali, mas ali já vai vir nos sinais. Então, qualquer sinal daquela dor forte no seu peito, de que você realmente tá indo pros braços, e que tá diferente, já corre logo pra você buscar ajuda. Aconteceu isso com você, não foi Brito Júnior? Brito Júnior passou mal, tava fazendo uma reportagem, o braço dele começou a ficar... Aquela dor indo pro peito, radiando. Aí você foi no médico, tá fazendo tratamento... Só estresse e gases. Estresse e gases, que também acontece muito, né? Isso. E o estresse, principalmente, porque quando a pessoa submete a uma rotina de estresse, aumenta uma adrenalina no nosso corpo. Isso aumenta a frequência cardíaca, aumenta o trabalho cardíaco, aumenta a pressão arterial, e isso ocasiona, principalmente a longo prazo, infarto, né? Então, e o importante é você prevenir... O mais importante é a prevenção. É, prevenção é sempre a melhor condição. O importante é você estar sempre aí, a cada um ano, fazer um check-up geral, mesmo que você não sinta nada, pra ver como é que teu coraçãozinho tá, né? Pra você realmente prevenir, que é sempre a melhor solução. Obrigada, viu, Jumar? Isso, de nada, que agradeço. Volte sempre aqui ao nosso programa. Tchau, tchau.